Ainda existe tempo de começar de novo, aceitar as tuas sombras, enterrar os teus medos, largar o lastro e retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso. Continue a viagem, persiga os seus sonhos, destrave os tempos, arrume os escombros e destape o céu. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e se cale o vento. Ainda existe vida em teus sonhos e acredite, não existem feridas que o tempo não cure. Abra as portas, tire os ferrolhos, abandone as muralhas que te protegem, viva a vida e aceite o desafio. Você pode recuperar o riso, ensaiar um canto, baixar a guarda, estender as mãos, abrir as asas e tentar de novo. Celebrar a vida e lançar-se ao infinito. Não te rendas, por favor, não cedas. Cada dia é um novo início e esta é a sua hora e o seu melhor momento.